Excelentíssimo, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação à V. Exª e saber se V. Exª vai me dar antes ou depois. Eu preciso, depois de um discurso ontem, que inclusive eu acho que é até antiético, que quando V. Exª esteja na mesa, que algum vereador citar nome de pessoas ausentes, V. Exª proíba. E ontem eu fui citado, e eu gostaria do meu direito de resposta, porque é o regimento da casa. E vamos prevalecer o regimento da casa. O vereador, o direito de resposta vai ser analisado e pode iniciar a sua fala, por favor. Excelentíssimo, Sr. Presidente, excelentíssimos, Srs. Vereadores, Excelentíssima, Sra. Vereadora, Neguinha da Santa Casa. Público que nos assiste, imprensa, meus queridos amigos, advogado, doutor, Deus Dedite, Dequinha, meu amigo Rafael Lino, hoje advogado e conselheiro estadual da OAB. Juazeiro se orgulha com V. Exª. Excelentíssimo, Sr. Presidente, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 de muita luz e de melhorias. Começo os meus discursos dizendo, porque não poderia deixar de dizer, vai ser o meu lema, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Nosso querido Paulo Freire. Sr. Presidente, vejo pessoas discursarem nas ruas, nos meios sociais, dizendo que Juazeiro, vereador no fim, está Alice no País das Maravilhas. Só quero falar de uma coisa, não queria nem estar aqui hoje, Sr. Presidente. Não deveríamos estar aqui, deveríamos estar nos postos de saúde. Três dias, postos de saúde, sem técnicos de enfermagem, sem enfermeiros, sem médicos. Tudo porque Alice no País das Maravilhas quer transformar Juazeiro num campo de batalha. Um governo que nada fez, nada faz e ouso a dizer, vereador Gleitson, nada irá fazer, porque esse governo está escrito e as pessoas já sabiam. As pessoas foram enganadas, ludibriadas, porque aí foi a maior enganação da história de Juazeiro. O governo da mamãe é o governo da perseguição. A mamãe está off. É o governo que as pessoas, Mitú, Vossa Excelência, que é sindicalista, não... O inciso 3º fala, diz o seguinte, praticar ofensa física ou morais a qualquer pessoa, não é difícil da Câmara de Vereadores desacatar por atos ou palavras aos parlamentares, à mesa ou comissão, aos referidos presidentes. Aqui, nós não podemos ofender. Quando ele diz a expressão mamãe, ele quer ofender com esse termo pejorativo. Então, que a Vossa Excelência tome providência desses termos que o excelentivo, o senhor vereador Alex Tanuri, tem colocado nessa casa. Muito obrigado. Faço o análise para que ele possa ser censurado com as palavras... Meu presidente, Vossa Excelência tem o meu voto para a reeleição. Não sou covarde, como vários têm. Mas Vossa Excelência não pode e é proibido ter embate no meu discurso. E Vossa Excelência está deixando uma pessoa incompetente, que na verdade tem duas funções, é funcionário público na Paraíba e aqui. E Vossa Excelência fica abrindo mão. Excelência, Excelência, ó. Vossa Excelência tem que respeitar essa casa. E dar respeito. Excelência, por favor. Mas ele está falando e usando a palavra de Vossa Excelência. Excelência, Excelência, por favor. Vereador, vereador... Aqui onde eu estou, eu sou inviolável. Corta os dois. Aqui onde eu estou, eu sou inviolável. Corta os dois. Vereador, vereador, Excelência, Excelência, por favor, Excelência. Esse termo pejorativo. Então que a Vossa Excelência tome providência desses termos que o excelentivo, o senhor vereador Alex Tanuri, tem colocado nessa casa. Muito obrigado. Faço o análise para que ele possa ser censurado com as palavras... Meu Presidente, Vossa Excelência tem o meu voto para a reeleição. Não sou covarde como vários têm. Mas Vossa Excelência não pode e é proibido ter embate no meu discurso. Excelência. E Vossa Excelência está deixando uma pessoa incompetente que, na verdade, tem duas funções. É funcionário público na Paraíba e aqui. Excelência. E Vossa Excelência fica abrindo mão. Excelência, Excelência, ó. Vossa Excelência tem que respeitar essa casa. Excelência. E dar respeito. Excelência, por favor. Mas ele está falando e usando a palavra de Vossa Excelência que eu estou me tratando. Excelência, Excelência, por favor. Vereador, vereador... Aqui onde eu estou, eu sou inviolável. Corta os dois. Aqui onde eu estou, eu sou inviolável. Corta os dois. Vereador, vereador, Excelência, Excelência. Por favor, Excelência. Vereador Aníbal, líder do governo, qualquer outro vereador. Quando o vereador estiver usando a tribuna, por favor, se mantém em silêncio. Vereador Alex, o tempo foi parado. Veja que daqui do plenário eu sou inviolável. Eu comecei meu discurso e vou repetir para ver se alguma pessoa aqui tem a noção... Excelência. Ação consciência. Educação não transforma o mundo. Continui. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Vereador que anda na orla. Meu caro amigo Lorival, Vossa Excelência não está aqui. Vereador Luciano do Vale. Vereador Gleitson. Vereador Gilbazio. Vocês andam na orla. Como é que a cidade está na balice do País das Maravilhas e Vossa Excelência vê uma cidade imunda, suja? Não tem a cara de juazeiro. Não tem a cara de uma mãe que administra uma casa. Imagine administrar uma prefeitura. Porque uma mãe, mulheres que aqui estão, vocês não deixam a casa de vocês suja. Porque vocês podem ter o menor dinheiro possível. Mas vocês querem organização e limpeza na casa de vocês. Mas essa prefeita não quer. A mamãe não quer. E mamãe não é termo pejorativo. Excelência, excelência. A educação é que é bom. E aí? Senhor presidente. Sou filho de professora. Sou filho de político. Tenho raiz nessa cidade. Tenho tradição nessa cidade. E vejo o vereador que quando está na frente do povo, esculhamba com a mamãe. Mas quando está nos braços dela, diz que ela é a melhor possível. Tem testemunhas na orla. E ainda diz assim, não posso fazer nada porque sou situação. Isso é vereador covarde. Isso é vereador que não tem personalidade. E graças a Deus, meu pai me ensinou a ser reto, vereador presidente. Não votei em vossa excelência no primeiro mandato. Mas irei votar no segundo se vossa excelência for candidato. E sempre briguei para que vossa excelência fosse para a sua reeleição. Agora tem covardes que ficam dizendo na rua. Mas a mamãe me quer. A mamãe não lhe quer. A mamãe lhe enjeitou. Vossa excelência que fica querendo mamar da mamãe. Senhor presidente. Não queria fazer esse discurso, mas fui abrigado. Queria falar dos problemas de Juazeiro. Lixo na orla. Se tiver... Eu quero dar discurso que ele me empatou. Se tiver um vereador... Lá estou com isso, né? Se quiser ir comigo na orla, faço desafio. Se a orla estiver limpa, renuncio ao meu mandato. Chamo agora o vereador que é líder do governo para ir nos postos de saúde. Se tiver aberto... Lá estou com isso, né? ... três postos de saúde que eu levar ele, eu renuncio ao meu mandato. Se na folha da prefeitura não tiver um bocado de funcionários parentes da mamãe, renuncio ao meu mandato. Para concluir o tempo, excelência. Se a prefeita já mandou para aqui o projeto do cartão cidadão, renuncio ao meu mandato. Para concluir, excelência. O tempo, excelência. A cidade está acabada. E vossas excelências têm coragem de almoçar com uma prefeita que está maltratando o povo de Juazeiro. O tempo, concluir, excelência. Vou concluir, excelência. Vou lhe avisar. Sou homem que não volta atrás. Na hora do discurso desse cidadão, nós vamos tocar fogo aqui dentro. Vereador... ...cível, a gente está aqui desrespeitando o povo de Juazeiro dessa forma. Pode iniciar o... A plateia, por favor, em respeito, eu faço silêncio. E os vereadores, em respeito da plateia e os demais... Precisamos respeitar o povo de Juazeiro. Azevedo? Vereador Azevedo? Inicie o discurso, por favor. Seu presidente, eu só vou iniciar o discurso... Excelências, sessão suspensa por cinco minutos. ... Seu presidente, eu só vou iniciar o discurso... ... ... ... ... ... ... ...